Ninguém? Quem se amistou? Então fica combinado que a nossa paralisação semana que vem será na quinta-feira, hora, oito horas da manhã. Quem é contra? Pode baixar. Quem é contra? Ninguém? Não foi aprovado por unanimidade. Local de inconstituição que encontra o nosso. É esse mesmo local? Quem concorda? Pode baixar. Quem é contra? Então, nós aprovamos, acabamos. Nossa paralisação semana que vem será também na quinta-feira, o horário será o mesmo e a concentração também é o mesmo local. Eu quero dizer para vocês, companheiras, que na nossa opinião do Sinto Saúde, essa paralisação hoje foi muito importante. Ela foi para a gente sentir o termômetro de como nós podemos conduzir a nossa luta a partir de agora. Existe determinação e, sobretudo, coragem dos agentes de saúde de conduzirem essa luta por vários dias se for necessário. Então, na quinta, nós vamos paralisar o período da manhã todo. Se até lá, a prefeitura não está em contato com nós para agitar uma reunião, na quinta-feira nós vamos aqui aprovar quando é que nós vamos chamar a assembleia, o editário, o que for necessário para que a gente decida se nós vamos fazer ou não. Então, nós vamos dizer para as nossas colegas que não vieram que quinta-feira tem que vir todo mundo. Nós estamos lutando por um direito individual, nós estamos lutando por um direito que é coletivo e todo mundo é prejudicado com essa indefinição da forma de contratação. Então, a luta é coletiva, ela não é individual e cabe a todos se conscientizarem para vir na quinta-feira reforçar mais ainda esse movimento. Se até quinta, se até quinta, a prefeitura não tivesse se manifestado para chamar uma negociação, quinta-feira nós vamos discutir qual é a data da assembleia. Combinado assim, pessoal? Uma salva de palmas para todos vocês, vocês estão de parabéns. Na rua, prefeita, a culpa é sua. 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 Se não negociar, os ACS vão parar. 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 Se não negociar... Muito bem. É esse o ritmo que a gente tem que seguir, para a gente provar. Ninguém dizendo lá, gente. Quinta, fé, todo mundo que está aqui, mais alguém. Mais alguém. Ou mais hoje. Alguém recebeu algum tipo de constância. Chama ela para falar. Vem falar aqui, minha querida. Vai daqui. Um último aviso, um último pedido, encarecidamente, aos meus companheiros de trabalho, aos meus companheiros de luta. Não vamos...